200 reais agora fala família do canal vou ensinar vocês o método para vocês ganharem 200 reais esse aqui sou eu do meu canal do youtube essa foto que sou eu gente é o aplicativo do kawaii tem um monte de vantagem para você está faturando 200 reais com a mega promoção do aplicativo fala família do youtube já deixa aquele like se inscreva aqui no canal deixe comentários de vocês e o link do aplicativo já está disponível aqui embaixo para vocês ganharem até 200 reais vou entrar dentro do aplicativo dentro do aplicativo vocês o link da indicação já tá aqui embaixo para vocês faturados em mais de 200 reais vocês vão ganhar através do cadastro e também da indicação do do aplicativo eu tenho mais de 11 mil seguidores dentro dessa plataforma eu vou indicar para vocês aqui eu vou acessar minha central de ganhar dinheiro aqui vou mostrar as promoções que tá rolando dentro do aplicativo então já vai deixando aquele like então a família que eu vou receber mostrar o i gold todo dia vocês vão estar recebendo essas moedinhas que vão ser trocadas no final de semana por dinheiro real você pode sacar na sua carteira dentro do aplicativo dentro do aplicativo tem várias maneiras de ganhar muitas maneiras mesmo dentro da carteira do aplicativo tem a promoção da árvore tem a de 500 reais tem para convidar amigos dinheiro rápido como é que funciona essas uma aí então é simples vou apertar aqui na opção convidar vocês vão acessar o link do convite já precisa começar a faturar dentro do aplicativo já tá disponível aqui embaixo o link da indicação para você tá faturando até 240 reais então você entrando através de convite que você pode estar faturando esse valor aí de 200 reais é na indicação do aplicativo outro outro jeito se você já tem o aplicativo o que você vai fazer para ganhar dinheiro então você pode ganhar até 500 reais na promoção indique indique do aviãozinho como é que funciona você vai compartilhar o código de convite aplicando aqui embaixo você compartilhando um código de convite desse dessa promoção aqui ó do aviãozinho que vai acontecer você compartilhando o link você 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 alcançar aqui ó tá em 86 por cento se você alcançar os 100 por cento ó o que acontece você vai ganhar 500 reais reais mas preço você tem que convidar os seus amigos para te impulsionar e o impulso vai servir para que os seus amigos te impulsionar e vai ganhar pontos pontos vai valer dinheiro quando você atingir a meta aqui você vai tá recebendo seus 500 reais na sua conta o link desse aplicativo já tá disponível aqui embaixo também dessa promoção outra promoção dentro do aplicativo tem a promoção leve produto de graça graça sério gente você pode levar produtos do kawaii totalmente gratuitamente olha aqui ó como é que você vai levar é igual do impulso lá dos 500 reais tipo cartão vale presente de 500 reais aqui ó do carlifu né que é cartão vale presente tem vários valores tem mais barato de 20 reais 30 reais 50 10 tem aqui de aqui ó do solvete é do bobs o que você vai fazer vou lá em cima eu quero ser de 500 reais né claro leve de graça e que você vai fazer para participar essa promoção você vai preencher o peixe em chá com seus amigos vou clicar aqui copiar o link link desse que também tá disponível aqui embaixo para você tá clicando aqui tá participando dessa promoção aqui do aplicativo essa promoção leve produto de graça vamos aqui para baixo outra promoção aqui ó chame 5 amigos nativos e ganha até de 700 reais como é que funciona se você convidar aqueles amigos seus que já saiu da plataforma tipo saiu do kawaii faz tempo você pode convidar eles para voltar para dentro da plataforma do kawaii você pode estar recebendo um bom dinheiro tipo um bom dinheiro dinheiro mesmo porque 700 reais em jogo se você convidar assim com amigos inativos de volta para aplicativo outras formas de ganhar dinheiro abre a bolsa de dinheiro surpresa e ganha até 240 reais como é que funciona vou clicar nessa promoção e vou mostrar para vocês ou a bolsa de dinheiro com vídeo usuário inativo para escanear o código ou seja esse daqui é para escanear o código ali ó escaneou o código que seu amigo vai estar recebendo o bônus em dinheiro mas essa daqui fica para para próximo para vocês o objetivo aqui agora eu vou receber mais um kawaii gold objetivo aqui agora para você acessar o link embaixo para ganhar do aviãozinho 500 reais e também ganhar no kawaii bônus para quem não tem o aplicativo ganhar os 240 reais e é isso família do canal deixa aquele like se inscreva aqui espero que vocês têm gostado esse vídeo novo aqui do canal o link já está disponível aqui embaixo para você acessar os links do aplicativo que dá promoção para você estar ganhando se ganha grande bônus aqui de 240 reais é só acessar o link promoção limitada por tempo limitado isso aqui já está disponível aqui embaixo convidar amigos para para você acessar dentro do aplicativo a gente ganhar dinheiro junto então é isso se gostou do vídeo deixe o like se inscreva aqui no canal canal novo aqui já para vocês e é isso família tchau tchau curte o vídeo e também deixe o comentário de vocês aqui acesse o link aqui na descrição e seja feliz com o seu dinheiro e aí